E aí galera, hoje é dia 4, sexta-feira, agora são 5h53 da tarde, acabei de chegar pouco tempo de Goiães, vim no 23770, fazer um vídeo breve dele aqui pra vocês, esse carro é o, ele é um paradiso, G6200, agora vou falar certo, o vídeo que tinha do 16550, falei que ele era O500 RSD, ele é o O400, eletrônico, filhazinho, transporte turístico, aí ele é o O400, nos O500, essa roda é aqui e essa é aqui, eu falo que é um chassi revertido, 16500, pega a traseira dele aqui, aí, deixa eu ver se eu consigo mostrar, o painel, aí esse carro ele é como se ele fosse rebaixado, aí tem as mangas aqui, que eu vou catar umas aqui agora, uma durinha, daqui a pouco eu cato, deixa eu acabar de fazer o vídeo aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar o painel, dá pra pegar um pouco, aqui a poltrona, reclina bem, foi provado no programa ambiental de se poluir, placa de carmésia, sem a logo da Marco Polo, aqui e aqui, mas, tirando isso, é um carro completo, ali de cima ainda pra vocês, aí pessoal, essa é a visão, de cima dele, ali atrás tem o cemitério, ele é colado com o cemitério aqui, é isso aí, aí parece como se ele fosse rebaixado, essa parte, essa parte aqui assim, ó, mas é isso aí, se gostou do vídeo, deixa o seu gostei, te convido a se inscrever no nosso canal, todo volta ao Deus ônibus, e do lado do botão de inscrever, tem as notificações, que são o sininho, você pode estar ativando ele, senão você não vai perder nenhum vídeo novo que sai do canal, beleza? Dá pra ver um pouco ali as poltronas, esse carro reclina bem, mas é isso aí galera, obrigado aí por você ter assistido o vídeo aí, até o próximo vídeo, valeu!